Música Aqui são micos, micos que eu dei comida para eles Qual foi? O que você deu para eles? Goiaba e nação Isso, está chegando cada vez mais, olha Olha aí, conta o micos Conte aí para ver quantos tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, dois, um, dois Tem mais um ali, é doze ou três? Perdi a conta Fica quieto Miguel, se você se me... Ih, eu falei o seu nome Não se mexe Se você ficar quietinho Ele fica te olhando Ele fica estudando você, mas a gente sempre fica admirando ele Olha, esses bichos podem morder, viu? Deixa eu dar um zoom Olha ali, aquele Deixa eu dar um zoom Admirando A gente consegue subir qualquer coisa Sai de perto Miguel Fica quietinho aí, sentado Não corre não Senta aí no chão Que ele te viu Passou na língua Será que eles têm gelado? Não sei Aí vem todo mundo Vem cá aqui Miguel, vem por aqui, olha Porque senão eles não vão Dá pra ele Não, aquele ali é suficiente Pra todo mundo, Miguel E aquele? Todos vão comer ali Deixa o pessoal lá na coisa Eu quero mostrar ele Miguel Olha, Miguel Quantos, Miguel? Três, cinco Tem oito já, Miguel? E vem mais Tão brigando já Aquilo ali é o alfa? Não, aquele ali é o que comi por último É o menorzinho O alfa é o que comi primeiro Ah, aquele ali se afastou Que é pra ficar olhando Tá sofrendo? Não sou eu Ele acha que você tá com comida Mas tudo que você tinha já deu Relaxa então Por quê? Por que não? Aqui já ele brigando Tá da goiaba Miguel Miguel, ele ataca, viu? Fica quietinho, por favor Não, vou pegar É, vou É, vou pegar Que comida? Comida Se tivesse comida Elas estavam comendo Ela não pede pra sua mãe Ah, eu sei, amor Filma Filma o quê, amor? Ai Não Por quê? Se você se mexe muito Ele come Ele não tá pensando Que bicho é esse, né? Isso é bom É só pão e biscoito Ele não gostou de presunto, não, Miguel? Ó O pão ele pegou Presunto eles não gostaram, não Não, o queijo também não come não Miguel, você é muito rápido Você não pode ser rápido A outra mão, Miguel Nasceu a outra mão Você não ataca a sua mão Entrega Acabou Ok, agora eu vou dar Os papéis Miguel Você tá falando Para os pássaros no céu, é? Sim Tchau Tchau